Música 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 Bem amigos youtube, a gente volta com 4EA E hoje nós vamos jogar mais um Chain Challenge Do novo Paralogo Que saiu junto com o Banner especial de Natal Epa Então vamos lá Vamos jogar aí Paralogo 1516 Na dificuldade Lunatic E pra isso eu não vou usar logo de cara O meu time principal, vou usar o meu time Secundário aqui com unidade que eu Eu consegui muito tempo nesse jogo Muito, muito tempo, com exceção da Shush Que eu tô usando mais agora, mas Nossa, como eu usei muito Ryoma, usei muita Azura Nino, então Enfim, vamos lá Que começar aí, tá um calor Do cacete, mas Vamos levando né E de janeiro e pá Ok, vamos Organizar aqui As heredades e pá Oh, vamos lá Vamos lá Ok Sim Sim, sim Com os carinhas aqui Show Onizinho no Bladezinho da Nino Deitar esse cara logo Esse mapa aqui A gente tem que derrubar todo mundo rápido Senão a gente fica imprensado E é isso que eles querem Vamos lá Vamos ver o que eles vão fazer Hum, ok Ok, matar a Mia Dá pra matar esse cara? Não Dá pra matar... Oh, droga Deixa eu pensar aqui Deixa eu pensar aqui Ai Deus Esse Mago Verde vai me foder Definitivamente esse Mago Verde vai me foder Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Ele devia ter Deixado a Nino Agora já era Hum Tem vantagem né Puts Vamos chegando pra cá A gente vai pensando numa estratégia Ah Já estou começando a ficar imprensado Ok, ok, ok Melhorou As coisas melhoraram um pouco aqui Hum Posso matar ele Mas a Luth vai me pegar aqui Logo em seguida Posso pegar a Mia também Mas eu vou ter que completar o dano com alguém Será que a Shush... Ah, interessante Sim Então vamos fazer o seguinte Todo mundo vai atacar junto A menina pode fazer alguma coisa contra a Mia 24 Acho que... Olha Oportunidade de ouro em É, vou fazer isso Vamos lá Beleza Agora eu mato ela Ok Ah tem vantagem Esqueci Vamos lá Vamos lá Ah, droga Tem que atacar com a Nino mesmo Sim? Mas eu tenho que matar aquele mago verde Senão ferrou Ah, foda-se Vou matar o mago verde É... Deu seu melhor aí, vai Show... Show, 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 show Provavelmente Provavelmente eu vou perder a Shush Provavelmente eu vou perder a Shush Por causa da LUT Mas... Mas tudo bem É só o meu primeiro time Não é o meu time principal Então... É... É... Quase certeza que eu vou perder a Shush É... É... Eu tava achando que ela ia atacar a Shush Por causa da HP baixo E porque ela não podia contra-atacar Tem isso também Mas ela viu que dá pra matar o Ryoma Então... É... Deixe Deixe Bom, agora temos aí Joshua e Dorcas Vai ser complicado sem Ryoma Deixa eu pensar aqui E a Shush E a Shush Não tá com... Um HP bom Bom... Acho que eu vou ter que usar a mesma estratégia do primeiro mapa Viu que eu acho pra cá Epa... Beleza Mas... Eu não vou atacar o Dorcas Por causa do Distante Counter dele É... A minha não morreria Vamos matar esse cara logo Show Mandou 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 Bora Vaz Cara, eu não sei o que eu vou fazer com esse Dorc Deixar a Azura lá pra... É... Vai ser um... Esse... Joshua também é outro que vai ser problemático Ele tem Wind Sweep Hum... Ah... Mas a Azura tem Speed pra caralho Acho que eu vou deixar ela estacionada aqui Acho que ela sobrevive Agora é pra ser né? Fazer o que? Ah... Leva... 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 Leva fácil... Carai... Minerva... Minerva... Faça o meu melhor... Alguém vai ter que morrer... O que eu posso fazer? Droga... 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 To na merda... To na merda... To na merda... Hum... A Nino não vai ser bufada... Lutei mole... Nossa... Tá foda... Eu acho que... Pelo bem da nação... É... Eu vou fazer isso... Não tem jeito... Nossa... Oh... Cruel... Cruel... Ah... Vamos vir pra cá... Oh... Droga... Puta... As duas vão morrer... Nossa... Nino... Nem mata o Dorcas... Cara... Que isso... Tá de sacanagem... É... Eita... Tudo bem... Descansa Nino... Vai... Ai ai... Vem Dorcas... Pode vir... Nossa... O Joshua tá todo curado... Meu Deus... Adiantou... Ai... Meu Deus... Tudo bem... Vamos... Vamos seguir assim... Vamos... Vamos... Pelo menos o mapa a gente venceu... Então... A gente tem condições... De vencer... Né? Bom... Agora eu vou matar meu time principal... Cadê o Hector... Hector... Rewike... Cornélia... 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 E o Delphia... Ah... O Delphia tá aqui... Ah... Cadê o Cornélia... Ok... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... É... Gente... É... 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 Vamos matar logo esse Josh aqui... Não... Peraí... Acho que é mais fácil matar o Dorcas... Ele não tem vantagem... Né? É... 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 Vem... 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 Caralho, vou ter que deixar o Ike pra tancar essa porra. Não tem jeito não. Só uma jogada puta que pariu. Eu devia ter feito só gente, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vou ter que matar aquela healer ali o mais rápido possível. Eu vou ficar com 15 de HP. Tem vantagem? Não. Vamos matar logo esse Josh. Nos livrar dele. Show. Tchau, tchau. Agora a healer vai querer me bater. Bater no Ike. Mas... Ah não, foi na Delphia. Tudo bem, então. Só dois de dano. Ah, mas tem Pen. Puta merda. Mas tudo bem, eu vou matar. E aí vai acabar o segundo mapa. Esse é só o segundo mapa. Mas tudo bem. Vamos lá. Óbvio que vamos. Estamos chegando na metade, hein. São seis mapas no Change Charge de Parálogo e pá. Isso aí a gente já tá careca de saber. Bom, esse aqui... vai ter que dar uma costa naquele Josh primeiro. A gente também não avança. Então... Oh-oh. Isso é problemático. Os caras são... Book pra cacete, hein. Porra. Speed Smoke. É. Acho que eu já sei o que vou fazer. Tudo bem. Não tem problema não. Tudo bem. Ele já tá com o especial carregado de qualquer forma. Agora... Deixar... Deixar... O Hector... Aqui. Por causa do suporte e tal. Aumentar um pouquinho a defesa dela. Ok, 7 danos. Ah, mas... Hum... Esqueci... Não vou. Quatorze. Tá bom. Tá bom. Não é ruim não. Não é ruim não. Vamos fechar. Ui. Eu acho que eu vou deixar o Hector tankando. Não. Não. Melhor o Ike. Ele já recupera as energias dele. Pro Ita. Dorcar vai... Dar uma... Marretada no Ike. Hum... Desce. É. Mas o Ike vai matar. Então... Tudo bem. Recuperar o Cookie Reboche. Uh. Uh. Ike. Que isso. Calma aí. Agora temos que... Ah... Puta merda. Fiz merda. Tudo bem, eu acho. Não. Não tá tudo bem. Uh. O Hector ficou sozinho. Ai, que merda. Vamos ver. Vamos ver como é que eles vão se conf... Ok. A Mia tá sozinha. Ahn... Deixa eu ver. Vamos pensar melhor aqui. Porque a loot na... É. A loot é perigosíssima. Será que eu consigo matar a Mia com... Ela tem 27 defesas só. Graças ao Threat and Defense do Hector que eu ainda não tirei por algum motivo. Então... É. 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 Fácil. Dá pra matar fácil. Eu planejo matar a loot com a Cordelia também. Ou o Hector, né? Se o Hector conseguir chegar nela... É. É. Ai, meu Deus do céu. Os dois vão ter que ficar guardadinhos aqui. Pronto. Vem, Nuts. Vem. Vem, minha filha. Isso. Vamos lá. Ok. Você vai embora. Show. Gastou meu Gale Force. Beleza. Tudo bem. É. Nós temos aí a primeira parte do Chain Challenge. É... Foi bem fácil com esse time. Gente... É... É... Fazer o que, né? Eu tive que... Andar com esse time desde o início. É... Vamo lá. Ok. Agora são os mapas do Natal. Vamos lá que eu já tenho uma estratégia pronta pra isso. Hum... Pera aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Vai, vai. É esse mesmo. Sim. Não tem muita importância na ordem dos fatores. Na estrutura do campeonato. Acho que... É. O... Aquele... Aquele cara da armadura vermelha tem armor macho. Então tem que tomar cuidado com ele. É que eu tô com full HP. Vai... Estivar o flick reposto. Tranquilo. Bom file carregar. Olha lá, ó. Também sei voar, filho. Agora eu posso ficar aqui seguro. Seguro porque... Eles não tem mais... Não estão mais sob o efeito do armor macho. Cara, o Kron tá muito forte. De armadura. E a Lissa também. Eu queria muito tirar a Lissa, cara. Por causa do Bold Fighter. Mas eu tirei dois Kron, né? Tirei dois Kron e dois Hobbs. E uma fez 5 estrelas. Então eu me sinto no louco. Gestei o que? 110 Orbs. Mais ou menos. Então... Eu me sinto no louco, né? Me sinto no louco, né? Ok, vamos matar logo esse cara. É. O primeiro... O primeiro mapa foi Free. Mudou muita coisa... Desde o... Do Hard, né? Esses mapas são muito fáceis pro meu time. Já tenho uma estratégia pronta. Já tô com a cabeça fresca pra enfrentá-lo. Tive um pouco de dificuldade naquele parálogo lá do Dorcas. Mas... Eu não manjo muito estratégia mais de lá, né? Então... É. Segundo mapa. Eu sei que a tarja vai chegar aqui graças ao armor macho. Então, ó. Esse cara veio aqui. Não. Ele não tem armor macho. Quem vem a tarde. É. Fizeram direitinho pra enganar a gente. Acho que tudo bem. O mapa aqui a gente tira de letra. Vamos lá. Quer dizer... Essa tarja vai morrer agora, né? Ela não vai morrer. Ah... Que isso. Pelêmico, né? Essa vestimenta dela aí. Nessa armadura, mas... Tá valendo, né? Ok. O Robin tá vindo. Isso não é bom. Vamos matar logo essa tarde. Só pra... Aí acaba o armor macho do... Do... Do Robin. Que vai ser obrigado a atacar a unidade que eu colocar lá na frente dele. Ok. Agora... Então vai atacar. Tô seguro, tô seguro. Beleza. Acabou o armor macho. Será que o acta... Acta deve matar o... O Robin. É. Nada. Ok. Vamos lá. Acho que... Isso tira o kick reposto do acta, né? Acho que já tirou, né? Não sei. Acho que dá pra matar aquele cara ali. O Adelphia. Nada. Fácil. 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 O problema vai ser agora o terceiro mapa. Essa aqui vai ser a pica. Será que dá pra... Eu vou ficar aqui. Fá do kick reposto. Fá. Vai carregar meu item. Show. Ah... Ok. O jogo congelou aqui. Pera aí. Não, não. Delphia. Fica quietinha aí. Eu vou matar esse cara. Não, pera aí. Acho que eu tenho outra opção. Com calma. Ah... Droga. O Adelphia mesmo. Não queria muito manter o especial dela carregado, mas... Parece que não vai ser possível. Graças ao HP monstruoso dessas armaduras aí. Vamos fazer isso quitar. Mas tudo bem. Tudo bem. A gente releva. Show. Beleza. Agora falta o último mapa. Ih, tá começando a travar essa porra. Ok, voltei. A internet tava de palhaçada aí. Mas tô de volta. Vou dar uma trocadinha aqui. Os personagens. E pá. Rapidão. Ahn... Então... O negócio complicou, gente. É... É o seguinte. Normalmente eu colocaria a Delphia aqui pra tancar a Tarja. Não mataria, mas no próximo hit, na player phase, mataria, é claro. Só que... Olha o HP da bichinha. Não dá, né? Não dá. Então... Tem que mudar um pouco a minha estratégia. Eu vou... Pera aí. Puxando aqui, pá. Ok. Tarja... Ela... Ela chegou até aqui, graças ao amor marcha. E a rendida, na verdade, vai até aqui. Tá. Entendido. Acabou. Hum... É, vou deixar assim. Vamos ver o que vai dar. Vou tentar juntar a cordela e a Delphia pra pegar aquela Tarja. Ahn... Ok. A Tarja foi atraída pelo Hector. Então... Isso muda muita coisa. Ninguém me acha que tem amor marcha nesse time aqui não, né? Eu não. O Kron tem. Caralho! Caralho! Os dois tem? Putz! Aí complica, né? A despedida da Tarja é baixa. Eu tô pensando seriamente em... Eu tô pensando... Hum... Não sei... Esse Vengeful Fighter aqui... Esse Vengeful Fighter aqui é perigosíssimo. Não, eu não vou fazer isso. Não vou esperar eles chegarem. Vou pegar eles no pulo do gato. Ok. Vai que... Vem pra cá, eu acho. Ah, tudo bem. A cordela tá aqui. Ela tá... Tem um Guidance. Então dá pra... Depois eu vejo onde eu coloco cada um depois. Ok. Ih, rapaz. Complicou agora, hein? Tudo bem. Oh, oh. Dá pra levar? Dá pra levar. Show! Show! Ganhamos, gente! Acabou! 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 GG! GG! Eu acho. Eu acho que acabou. Ah, o Robin tá lá em cima. Ah, meu irmão. Meu irmão. Acabou, né? Oh, oh, não. Acabou, não. Agora acabou. Show! Show! Pode vir com a arma ou macho. Ganha, Kron. Você é o primeiro. Feliz Natal pra você também. Ih, não matou não. Caraca! Que é isso? Recíprocalade. Ai, Deus. Vai ser um saquinho isso aqui. Literalmente. Vem, Kron. Não. O ataque agora tá maior por causa da Delphia. Pronto. Falta a Lisa. Falta o Robin. Show que eu vou. Meu Deus. Vou jogar safe. Vou jogar safe. Melhor, né? Show, show, show. Vem com esse amor macho. Vem com esse amor macho. Vem com o amor macho. Zero de dano. Ridículo. Sai daqui. Sai daqui. Era eu que deveria estar aqui. Era eu que deveria estar neste banner vestido de papel noel e falando. Oh, ho. Não um personagem de Awakening. Pra que isso? Vem com isso. Ok. Agora... Agora eu vou jogar todo mundo aqui pra trás. Que o Ike vai cuidar da Lisa. É. GG. 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 Me dá esse skill aqui. Ih, rapaz. Oh, oh. Oh, oh. Não contava com isso. Ok, ok. GG. GG. Que susto. Caraca. Pô. Pô. Isso foi foda, hein? Pô. Deu um susto agora, hein? É... Tá aí meus quatro Orbs. Ahn... Falando em Orbs. Vamos pra Arena. Vamos ver se agora eles estão dando os prêmios da Arena agora. Que eu já peguei da Arena South. Ahn... Vamos lá. Vamos ver agora. Deve ter saído os Orbs agora. Demorei um tempinho aí. É. Tá saindo. É. Aumentou. Aumentou. Ok. Peguei meus prêmios. Tô com pena pra caralho agora. Show. Quase 200 mil. Ótimo. Ahn... Ficando bem. Eu tô com 20 Orbs, né? Vamo... Vamo fazer Summon. Comemorar. Né? Natal. Ipá. Vamo lá. Vamo pro banner de Natal mesmo. Na verdade eu tava planejando guardar os Orbs pro... O banner é andar. Hoje... Hoje eu resolvi tacar o fone. Eu gastei todos os meus Orbs. 110 Orbs. Esse banner. Eu fui bem feliz. Ahn... Vamo ver se eu vou ser feliz com esses 20 Orbs. Vamo ver o que vai acontecer. Vamo ver o que vai acontecer. Momento YOLO agora. Vamo ver o que vai rolar. Ipá. Meu Deus. Que putaria essa internet. Ok. 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 Uh. Beleza. São as cores que eu quero. Vamo nosso primeiro e deixar o joelho por último. Ahn... Porque eu quero muito a Lisa. Pra poder... Passar o Bolt Fighter pro Hector. Eu acho que vai ser muito bom nele. Vamo ver quem é que não é o Ju. Será que é o outro Robin? Outro Robin? Cordelia! Yes! Vem pro Merge, meu neném. Tava criando muito Cordelia, cara. Pra dar Merge na minha. Vamo no YOLO. Vamo no YOLO. Agora eu quero o XANA, mano. Porra. Eu tô precisando de uns dois Desperation. No mínimo. Um pra Delfia. E outro pra Mia. O terceiro... Eu não lembro. Será que é XANA? XANA? XANA! 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 O jogo até travou, mano. O jogo até travou. Ah, que palhaçada. O jogo travou, mano. Caralho. E o Robin, cara. O normal, né? Ok, vamo voltar. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Pode voltar. Vamo lá. É, cara. É... Ó. Ó. Ok, ok. Será que ele vai vestir a roupa de Natal? Não. Não vestiu. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Último azul. Vamo ver quem que vai sair daí. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Com a Alyssa. Mirando... No Hector. Ok, fumaça. Vamo ver quem vai sair daí. Vamo lá. 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 foram menos ataque mais speed olha só aí eu olhei tava olhando lá galeria de heróis lá eu gosto de ver as animações aí eu vi as falas do cron eu vi as falas do cron here is your present cara eu gargalei de rio porque cara eu preciso ficar com esse cara mesmo sendo menos ataque mais speed vamos ver os vezes dele é só pra caraca peraí o momento ver que ele ficar aqui os vezes dele deixa eu abrir aqui cron aqui esse aqui não é menos ataque com certeza já havia aqui ó esse é mais hp speed neutra menos press mas é ótimo ótimo muito bom ok peguei então eu vou ficar com esse aqui eu acho que eu vou até da manja no outro como que eu não tenho mais idéia de pra quem vou passar o branco ataque 10 porque não é sei não sei não sei mas esse cron definitivamente vou ficar bom vamos pegar hoje uma árvore verde fumaça ok vamos ver a neve ok tudo bem saímos no núcleo saímos no núcleo um cordego um cron eu achei mais que tem aí é tudo bem tudo bem tô satisfeito tô satisfeito bom acabou minha temporada aí o banner de natal provavelmente não devo mais voltar a fazer sumum nesse banner a acho que eu agora vou começar a guardar de verdade problema é lendário de 8 por cento será que oito por cento não sei mas deve ter um novo herói lendário aí fiorme vai voltar se ver que eu não quero muito fiorme se eu pegar o fiorme acho que passaria o drive attack para alguém enfim é isso aí gente vou encerrando o vídeo por aqui falou valeu e tchau fui